O passado não perdura com muita doçura Quero recordar Quem vive imigrado, vive sempre esperançado Até voltar Por bem que esteja o imigrante deseja O berço que embolou Lembrar tempos antigos De abraçar os amigos Que lá deixou Mas se nós gostamos Assim visitamos Portugal É que nós amamos E que no mundo não há outro igual Como o amigo Deus esteja contigo Em qualquer hora E que vossas vidas Sejam protegidas Por Nossa Senhora Deus esteja contigo Cabe-me então, e antes de mais, apresentar-vos a maravilhosa locutora que me fará companhia nesta inesquecível noite. Para todos vós, Marina Godin, 21 anos de idade, sigo-me Capricórnio e estudante universitária. Saúde, tão bem os presentes. Esta gente que embeleza o adro da nossa Agualva, convivendo os forasteiros amigos, os imigrantes da diáspora e os agualvenses em estreita confraternização, deixando de transparecer uma verdadeira amizade. Aplausos 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 Amém. 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 Minha manta de retalhos da minha vida, mesmo que um dia eu te deixe, serás sempre. Por mim querida, mesmo que um dia eu te deixe, serás sempre por mim querida. Amém. 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 No Calvário e numa cruz morrer Nossos pecados consigo levou A terceiro dia ressuscitou Foi preparar para nós um lugar E prometeu de novo voltar Se acreditas que Jesus viveu Que é o reino a terra e a reino o céu Se acreditas que Ele é A paz e o amor e a razão Para a tua fé Para de verdade Dos teus pecados Verás então Que os teus sonhos serão realizados Se acredita Se acredita Perguntaram a Jesus Antes de Ele ir à cruz O que deviam de fazer Para se salvar E a lhes responder Não é o que fazes que te leva ao céu Somente em acreditarem E pedir para os pecados Perdoar A lhes responder Amém. 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 Eu fui a estouradas da ilha terceira fiquei namorada lá na ilha inteira quando eu voltei de parte estava cansada Tanto namorei de tourada em tourada Fui ao caminho, aos altares e à serreta Quatro ribeiras e aos biscoitos na calheca Fui à feteira, namorei lá um rapaz E na casa da ribeira deixei dois ou três atrás Fui a São Bartolomeu, São Mateus e eu pesqueiro E um lá me prometeu que eu me dava o mundo inteiro Outro me prometia que me amava até à morte E parece-me que ele queria que eu fosse o passaporte Fui às touradas da Ilha de Teixeira Aplausos 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 O que é isso? Estão a consolar aqui nas minhas festas, a ver a nossa gente, ver a nossa cultura, é sempre bom vir aqui a visitar a família, muitos por aí, meus tios, amigos. E vieste também a recordar o este tempo pequeno, não era nos seus lugarinhos, aqui era muito ruim. Quando eu passava aqui, veio para a escola, aqui no ar, na igreja, em calcinha curta. Eipa, parece que foi um tradeiro. Eipa, o tempo passa a ferrar. Eipa, o tempo passa a ferrar. Eu estou gravando. A CIDADE NO BRASIL 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 Onde era os safaris Naquele tempo era assim Que as pessoas iam com os despotes Iam lavar as roupas Era tudo para as ribeiras E gosta de representar Por exemplo os tempos de 40 anos atrás Sim gosto Com grande satisfação É Estamos aqui com o João Mildonça Ele que este ano organizou As festas aqui da Alguava Sr. João como foi organizar Essas grandes festas Que cada vez de ano per ano Tinha evoluído mais Pronto a pedido do povo Nós portanto fomos nomeados Um grupo de 12 rapazes não é? Homens aqui da freguesia Ficámos apenas com oito E portanto o projetista deste trabalho todo É o meu irmão Abel A elaboração dos carros É do pessoal da comissão Com a coordenação dele E é isso mesmo Portanto lá está outra vez Um montão de trabalho aí Em madeira Esfarovido E tinta Para emblazar as festas de aguão Quanto tempo acham que vão levar-te A chegar lá acima a igreja? Isto poderá levar da forma que está a subir Se não houver bebida capaz de levar um bocadinho Um bocadinho de tempo Um bocadinho de tempo Exato Quando chegasse lá acima O que é que é o tradicional fazer? É tradicional guinhar a vaca E dar leite a quem quer Mas eu penso que já o leite Já está muito procurado Já há mais para a cerveja Fala-se de leite e de massa E de massa A massa brindeira pequena Mas também a brindeira não está a ser muito aproveitada ultimamente Está bom Obrigado Se a partizia RTA Abraços do João Mendonça E daqui a dois anos estamos lá E eu adoro vocês Foram poetas de primeira Seus nomes ficarão gravados Dos anais da ilha terceira Recordamos os seus dons de prata Já vou-te a caneta e volar Deleirinha José da Lata E aí está belinho gaitada Lá sim barbeiro e teguinho Sua poesia afamada Ainda nesse tempo ainda se amiza, não é verdade? Encantou o nosso pezinho E assim tão bela tradição Toda que eu gosto tanto És a alma e o coração Nas festas do Espírito Santo Tradição que ainda se mantém Com carinho e amor pro mundo Correndo com a nossa terra-mar A minha missão este ano foi mais espinhosa Foi o professor Charux O que mata que isto ainda vai chegar para meia missa A gente há de ver Às vezes a gente faz uma distribuição aqui democrática Para ver se não há muitos descontentes Há muitos filhos da praguezia Vindos da viagem Tem sim senhor Temos aí muitos imigrantes Que como de costume É uma grande alegria para nós recebê-los E matar saudades E eles de nós E é de facto E é de facto Que se torna uma festa mais rica Mais colorida Mais bela E no fundo É para eles Porque eles vivem Por vezes as tradições Ainda mais afincadamente do que nós E no fundo é para eles Em especial que fazemos todo esse trabalho Para eles reviverem E nunca esquecerem As belezas da sua terra E aquilo que eles mais recordam A pessoa também tem familiares lá fora Quero enviar um abraço para eles Havia um abraço para eles Tenho um irmão nos Estados Unidos Tenho um irmão no Canadá Tenho vários cunhados também Um abraço para eles E primos Um abraço para eles todos Em Stoughton, Massachusetts Mas nomeadamente Tenho na Califórnia E no Canadá E aos meus sobrinhos e afiliados também Um grande abraço para todos eles Está tudo de saúde por aqui, não é verdade? Está tudo de saúde Está tudo de saúde Ok, sou presente Adeus Muito obrigado Muito obrigado Então menina Esse casal daqui O que é que vocês representam? Namorados? Locutores Nós também somos namorados Também são namorados Aproveitaram as duas funções Não é verdade? É Então essas festas de Alguava estão a correr bem? Está bem, está bom A apresentação que vocês fizeram foi boa, não é verdade? Acho que sim No dia do corteio da abertura Aqui em Palgava é as pessoas A gente A ajudar o nosso melhor Vocês são profissionais ou são amadores? Amadores Amadores só Como é teu nome? Marina Marina, estás muito bonita Marina E o teu? Paulo Olha, temos aqui uma cavaleira Parece uma princesa Um penteado muito giro Então andar de cavalinho é bom? É Com esse bom tempo É muito calor Estás a gostar das festas de Alguava? É O meu teu nome? Flávio Ai Jesus vai me fazer mal E o balão? E o balão? E o balão? Não vai ficar mal ali no coisa Se não é seu Não pisa o guardente aqui para o computador Não é aguardente, é anis É anis É anis É bom? É só bebe anis Não bebe aguas nem A gente vai provar esse anis ali também Ele está-se a fazer 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 É de eu para parar para dar uma cozinha aos meus Alí de novo Oh, sou Salvador Mais um aninho, passa-se rapidamente o tempo É E o senhor já mantém essa tradição aqui em cima das murras E sempre aqui umas bebidas E enquanto eu for o rito, mantém-se Que tipo de bebidas é que o senhor tem aqui? Que tipo de bebidas é que o senhor tem aqui? Esse é tudo aguardente, verdelho, aguardente, verdelho Negros lindos Que brilham como cristais Nos teus olhos Negros lindos Negros lindos Que brilham como cristais Ai, devem ser Dos seus vinhos Caraca da cara! Está tudo ok? Está tudo, parabéns! Manda um abraço aí para os teus familiares! Um abraço aí, mas a gente vai chegar lá e para a América Temos que um solo aqui, isto é que é uma terra! Ai, devem ser Dos seus vinhos Ai, devem ser dos seus vinhos Só de lá vai, pois está Os meus olhos De chorar De chorar De chorar De chorar Fizarão cofas no chão Nos meus olhos De chorar De chorar De chorar De chorar Muita nome Vanessa Oh Vanessa para que essas flores? A pós-namorados? Estão? Estão? Estão boa? Aham! Muita nome? Cassandra Ah, Cassandra, e estás a gostar de ir nesse cortejo Cassandra? Estou Estás a tirar de muitas flores? Não me gostas? Ah, tá fixe! O teu nome? Então, Matalda, como é que tem sido as festas aqui de Algoala? Muito boas! Assim, tens gostado? Daqui a uns anos vais chegar a rainha? Já sei! Vais como correr para isso? Não! Olha que escolhem! Sou feito de suspiros e ás Assim me mandem fazer Sou feito de suspiros e ás Sou feito de suspiros e ás Assim me mandem fazer Doais por não te encontrar Doais por não te encontrar Doais por não te encontrar Suspiros por não te ver Doais por não te encontrar Doais por não te encontrar Doais por não te encontrar Suspiros por não te ver Suspiras quando me vês Suspiras quando me vês Suspiras quando me vês Suspiros de saudade Suspiras quando me vês 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 Suspiros de saudade Oxalá que eles não sejam 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 Suspiros de falsidade Comenta não Que tipo de dança que tu estás a dançar? Valé É a dança do amor é? É Aprendeste mesmo a dançar valé Não Mas já dá uns tocos Não é? E essa menina com o teu nome? Gostas de dançar valé Não? Gostas de uma dança mais mexida Não é verdade? Mas agora tem que ser essa E tu como é teu nome? Raquel A Raquel e tal Estás a gostar da dança? Mais ou menos Se tu me quisesses bem 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 Suspiravas não dormias Se tu me quisesses bem 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 Nas asas de mil suspiros Nas asas de mil suspiros Vai este liço voando Nas asas de mil suspiros Nas asas de mil suspiros Vai este liço voando Vai enxugar lindos olhos Vai enxugar lindos olhos Vai enxugar lindos olhos Por quem ficou suspirando Vai enxugar lindos olhos Vai enxugar lindos olhos Vai enxugar lindos olhos Por quem ficou suspirando Nas asas de milha de ofens proposals Agora está no trabalho Durantezessос elementary Vai enxugar lindos olhos Agora está na cabeça Chamarita, chamarita, chamarita da terceira Nunca viram chamarita, bailada desta maneira Chamarita, chamarita, chamarita da terceira Nunca viram chamarita, bailada desta maneira Só três coisas são precisas para chamarita bailar Cara alegre e sorridente, perna o levo e vamos ao ar São três coisas são precisas para chamarita bailar Cara alegre e sorridente, perna o levo e vamos ao ar Chamarita, 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 bailadeira Vamos bailá-la com gosto, oh meninas da terceira Chamarita, 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 bailadeira Vamos bailar com gosto, oh meninas da terceira Olha que gostei Que leite, senhora Está com um bom amor e carinho Como seja onde for Vem seguindo e contando Os passos do meu leão Pau, filho Põe essas calças para o ar Põe essas calças para o ar que diabos aí Não, é na cintura É o meu cintura, já sai É a cintura, puxa para cima, para a marinha Se passa dentro de um Schnaba do meu leão Porto, filho P Sau, которой hon Pau, filho Pau, filho Pau, filho Pau, filho Fernando, filho gat silέo Pau, filho accessor Desde oどう schön Faz o salto de seus corrigos, salve toda a gente, E pita-te a fé, a paz com o vento de gente, A saudade se jazia com a vida, E a paz com a vida. Na qual vem canta quem passa, e a chuva em turlaça, o estilo agregou. O sol aquece o asfalto, e o pico alto sombra é o ancor. O corpo canta na praça, e o feliz te abraça com provas de amor. O corpo canta na praça, e o feliz te abraça com provas de amor. O corpo canta na praça, e o feliz te abraça com provas de amor. O sol aquece o asfalto, e o pico alto sombra é o ancor. O corpo canta na praça, e o feliz te abraça com provas de amor. O sol aquece o asfalto, e o feliz te abraça com provas de amor. O corpo canta na praça, e o feliz te abraça com provas de amor. O sol aquece o asfalto, e o feliz te abraça com provas de amor. O sol aquece o asfalto, e o feliz te abraça com provas de amor. O sol aquece o asfalto, e o feliz te abraça com provas de amor. O sol aquece o asfalto, e o feliz te abraça com provas de amor. O sol aquece o asfalto, e o feliz te abraça com provas de amor. O sol aquece o asfalto, e o feliz te abraça com provas de amor. Todos os anos vêm de figos, uvas, melancia, que é uma coisa que nunca pode faltar Mas é uma tradição aqui nas festas da Algova pelo bolo de leite? É uma tradição já há muitos anos, pelo bolo de leite, o dia daquela precessão É uma coisa que vale a pena sempre ter fruta aqui Mas isso vem de anos passados, dos seus pais ou do bisabosto? Não, o meu irmão mais velho, o meu pai também vinha, pronto Mas já venhamos aí há uns 25 anos a vir aqui acima ao Algova Face à crise económica, o senhor está a sentir essa crise ou nem por isso? Sente-se alguma coisa, quando é festa de Jacinto já não é tanto, mas sempre se sente alguma coisa Exato, e uma mensagem para os nossos imigrantes que nos estão a ver? Uma mensagem, olha, que gostem muito, que gozem e que se sintam felizes Tu foste o que me disseste, bravo meu bem, tu foste o que me disseste És o meu amor por essa boca de enganos, bravo meu bem por essa boca de enganos No dia em que me não vias Oh meu amor, no dia em que me não vias Oh meu amor, que te parece ao meu lado A Bela Mendonça, muito boa tarde, mais de uma vez, mais de um ano Nas festas aqui de Algova, mais de uma vez também fazer os carros Sim, sim, foi há mais um ano, já há 36 anos Foi três meses e pico, muito cansativos Mas quando é assim, vale a pena Exato, este ano investiu-se o tema, Algova o Amor, por algum motivo em especial? A gente, para fazer as festas, tem que usar um tema E a gente, este ano, achamos que era o tema mais adequado Para fazer isso, porque vêm imigrantes e tudo E eles têm amor à sua terra e isto também é dedicado a eles Exato, uma vez que este programa é para a RTA, não é? Gostaria de deixar uma mensagem de saudade a todos os nossos imigrantes? Eu acho que os imigrantes, que Deus dêem muita saúde E que eles possam regressar à sua terra Para ver as suas festas, não só as da Algova, mas de toda a Ilha Terceira Porque isto é um mar de cultura Quem vem aqui, isso é um mar de cultura E a gente mostra as nossas tradições e de coisa E eles vêm de cá, muitos que já estão lá há muitos anos, iam adorar Sr. Abel, acha que na sua opinião as festas da Ilha Terceira, a nível, fala no geral Têm evoluído bastante, não é? Eu acho que sim, é de ano para ano as festas têm evoluído bastante E por isso é que se nota já a vinda de muitos imigrantes Cá à Terceira, a imigração a vir cá à Terceira está a crescer cada vez mais E eu acho que é muito bem, valoriza a nossa terra E eu acho que é muito bem, valoriza a minha vida E eu acho que é muito bem, valoriza a minha vida Nossa, não faz mal? Não faz mal Marina Salles, Marina muito boa tarde como foi ser eleita rainha este ano? Bem, o ano passado foi eleita cavaleira como devem ter reparado e este ano foi eleita rainha é um posto muito mais elevado nós temos muito mais responsabilidade em cima de um carro temos que ler um discurso perante muita gente no qual ainda me sinto muito à vontade às vezes, mas por acaso ontem correu bastante bem e é uma sensação agradável eu gosto, por acaso gostei vim sempre bem disposta rindo para as pessoas as pessoas também agradaram também gostaram, foi bom Como é que foi a experiência por exemplo como rainha durante essas festas qual é a tua opinião como rainha destas festas até hoje? É sim, os dias mais durante o programa das festas os dias que me preocupam mais em ser rainha é o dia da abertura e o dia do bolo de leite os outros dias eu encargo-me como uma opção normal passa a minha vida toda a gente há algumas pessoas comentam estavas muito bonito e tal mas é sempre uma sensação muito agradável Uma mensagem para todos os alcoóvenses e também todos os nossos imigrantes que nos estão a ver Para todos os alcoóvenses espero que gostem das festas deste ano que apreciam e que se virtam para todos os imigrantes espero que eles venham cá mais vezes que vão gostar das nossas festas este tubal maçuliano leva todo o ano sempre a festejar com seu povo sorridente está constantemente alegre a cantar se decora os terreiros e seus porasteiros lá fazem folias mostra um sorriso com fé visto que a vida é a pena e aí e aí e aí e aí Olha aí que cá, aqui me trabalhei. José, não é que a dourinha cancela. Não é que é não, é que a senhora não vai partir. Ela pegou, ela é para dar mais nos aninhos. É, é. Está a que estou? Está a que estou? É, é. Tem que ficar por ali? É. 3, 2, 3, 2, 1 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?